Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Renato fazendo os casqueamentos Beleza pessoal? Dando continuidade, beleza Renato? Continuidade aí no casqueamento A gente já fez um vídeo desse animal mostrando o casco excedido O casco rachado por conta de estar muito excedido Mas porém né Renato? É um animal que tem um crescimento rápido de casco também Então, no outro vídeo eu estava comentando Isso aqui não é falta do proprietário O proprietário não é culpado por isso Alguns animais aqui desse lugar Eles tem uma genética muito boa Eles são muito bons de casco Então tem um crescimento de casco muito bom Contando também com a alimentação A alimentação certa Porém, o que ficou dessa forma Nós estamos em um tempo sem chuva Está um bom tempo já O casco está duro mesmo, é seco Seco mesmo E você vê que dá para me cortar aqui Não tem para essa faca mal Uma molada né Mas não é Seco mesmo, duro Então Parece uma madeira Fica esse casco assim Que acaba tendo um crescimento um pouco mais lento Só que daí duro né E a dificuldade fica mesmo Para os casqueadores né Para nós que casqueia né Por conta do casco duro né Mas vamos ter que casquear Vamos lá Vamos começar aqui Pessoal Todos os animais São casqueados aqui Com questão aí Da seca Do crescimento muito rápido Complicou um pouquinho Nesse casco Importante né Renato Casquear aí Não pode deixar muito maior Que isso daqui Porque acaba rachando Os cascos Isso pode causar uma grande lesão Também a entrada de broca né Uma porta de entrada de broca E acabar piorando aí a situação Tirar a primeira parte da sola aqui na turquesa Fica mais fácil Fácil deita um pouco depois Faz a limpeza da Com a faca Olha aí pessoal Renato chega treme ali Para que está cortando Está muito duro mesmo Não sei se dá para perceber na câmera Olha aí Tremendo é fraqueza né E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então é melhor deixar fazer o casqueamento. No próximo casqueamento a gente tem que dar uma olhada de novo. Estamos gravando esse vídeo, mas está uma previsão de chuva para o final de semana. Fica uns 4 dias. No próximo casqueamento vai estar bem melhor. E muitas vezes se derrachado já tem que ser rachado, mas por conta do casco grande. Esse casco grande tem tendência a rachar. Se o casco cresce aberto, vai chegar uma hora que ele vai rachar mesmo. Nesse caso, tem que estar dando uma tensão melhor. A diferença do casco ser aberto, vai ter a probabilidade de ser mais fácil de rachar. Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem uma cicatriz nesse casco, na raiz do casco ali, como se diz, na coroa, né Renato? Então, aqui ó, tem uma cicatriz, provavelmente quando era potro ele teve alguma lesão. Então, e nisso cresce já o casco aberto, né? Já vem com essa linha. Na verdade, isso aqui é outra situação, né? Isso aqui o casco, às vezes as lâmbidas do casco, ele vem e se une. E por uma falta de pressão, você fica com uma depressão aqui, né? Um afundamento. Então, tem essa dificuldade, então, se o casqueador e o casqueador virem planejar e fazer o casqueamento regular, a gente consegue manter esse casco fechado, né? Mas se tiver um crescimento de casco excessivo, igual teve ali, você vê que ele vai abrindo, né? Então, você já tem essa probabilidade de rachadura aqui na pinça. Não são todos os cascos que estão assim, mas alguns deles, né? Alguns. Pelo menos assim, essa foi a forma que eu aprendi. Alguns pesquisadores, né? Já fizeram alguns cortes em casco. E viram que tem esse problema de alguns deles de estar fechando o casco na região da pinça. Então, finalizado o casqueamento. Olha como deu bastante diferença aí o casqueamento mostrado aí pra vocês. Pessoal, fiquem todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.